Top 5 armas mais fortes da história do Fortnite. Na posição de número 5 nós temos ela, a famosa Double Pump. Pra quem não lembra, no capítulo 1 dava pra você ficar alternando entre pumps e assim atirar sem delay, isso era muito forte. Na posição de número 4 nós temos ela, a 12 de combate, que era capaz de atirar uma distância bizarra e ainda dar dano super alto nos adversários. Na posição de número 3 nós temos a Pump Sniper, que assim foi chamada carinhosamente no capítulo 1, porque você dava o dano da 12 atirando numa distância extremamente longe. Era um bug bizarro. Na posição de número 2 nós temos ele, o Zapotron. Era uma arma que ficou por tão pouco tempo no Fortnite que nós só temos uma gravação autêntica de um jogador usando ele durante uma partida. Essa arma basicamente era um clique, 150 de dano no seu adversário. E finalmente na posição de número 1 nós temos um item que esteve em um campeonato e basicamente o jogador que pegasse esse item ganhava a partida e consequentemente o campeonato. E este item era a Lâmina do Infinito.